Olá, sou Pedro Omar Valadares, coronel bombeiro militar, oficial médico, assessor técnico de saúde da Defesa Civil do Estado do Amapá. Apresentou qualquer sintoma, a primeira coisa é considerar que seja COVID. Procure um atendimento médico imediato. O diagnóstico inicial é clínico. Esqueça obrigação de confirmação de exames para iniciar tratamento ou buscar atendimento médico. Isso é uma armadilha maior ainda que nós estamos enfrentando. Cada 24, 48, 72 horas, não dias mais que se passam, sem um tratamento, sem um acompanhamento, sem um segmento adequado, sem um tratamento que a gente nem fala mais precoce, assim, imediato, para tentar frear a locomotiva, maior risco dela descarrilhar lá na frente. Então, tempo, mais do que nunca, é vida. Procure atendimento médico e, principalmente, se isole. Considere que seja COVID. Fique isolado até confirmar ou descartar isso, para poupar as pessoas da sua família de risco de contaminação. Principalmente, agora, nesse período de maior restrição, se tiver sintomas, procure atendimento médico imediato e se isole, para evitar de continuar espalhando o vírus e levando risco para outras pessoas. Pense que, com essa atitude, você pode poupar vidas de entes queridos de outras famílias.